Ah mano, chute agachado maldito, você foi a pior coisa que me aconteceu, maldito. Mas tudo bem, pelo menos você combina com a copa da russa. Nossa, calma aí! Não conseguiu nada, o cara fala sobre a copa da russa, caralho, que nada a ver. Bicho aleatório, mano. Para, corvo! Ai, desculpa gente. Tô com a cabeça já, velho. Eu conheço um amigo que fica tontíssimo. Fazer essa missão, tchau, 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 tchau. Isso não é tontíssimo. Tontíssimo é isso assim, ó. Faz pra nós. Estão recarregando. Preciso de fogo de cobertura. O pacote de ajuda está a caminho, protejam a zona de entrega. Eles estão avançando a seguir um tempo. Aí, bacana, hein. Precisava de um assalto aqui e peguei logo duas pistolas. Que porra é essa? Por que esse cara tem uma arma de choque? Porque ele é do choque. É chocante. Caralho, tio. Não sabia dessa porra, não. Onde, cara? No COD. De choque? Tipo a Thunder Gun. Tipo a Thunder Gun do zumbi. Só que tira choque essa porra. Com certeza. Eu tô falando, véi. Não, não é no multiplayer normal. É no Infected. Por isso que eu tô estranhando. Eu acho que ele pegou de Care Package. Olha ali. O bicho dropou. O zumbi morre e dropa a arma de choque, véi. O outro cara aqui pegou também. Alá! Mais um dropou, viado. Caralho, eu quero essa porra, véi. Que zoado. Ai, tá quase morto. Tá quase morto. Faça valer. Faça valer. Porra, eu preciso de dois double kill, véi. Ah, não peguei minha kill de assalto. Fuck my bitch. Fuck my bitch. Ai, tem que ver o contra, véi. Filha da puta. Tem que ver o contra, véi. Que inimigo próximo do tanque. Você viu o corvo que é Tieringamos namorou rato borrachudo? Ahn, já sabia disso aí, já. Não sabia, não. Descobri for aqui. Mandar eu mostrar uma foto dele Por que o trouxa não mostra caro? Os caras é bobos, né, véi? Ah, é a marca, né? Caralho Nossa Nossa Esse negócio é muito pica, véi! Caralho Que pica! Que da hora, véi! Eu peguei um V2 Com kill Eu peguei um V2 com kill, mano Eu peguei um Eu peguei Eu peguei um V2 com kill Um V2 legítimo, cara Eu vou conseguir, bro Que porra é essa, véi? Nem vai postar, não, né? Não, imagina Que isso, cara Mano, eu tô com a Thunder Gun na mão, véi Sabe a Ray Gun dos Zombies? É igualzinho, só que explode raio Pra tudo que é lado Caralho Eu soltei um V2 legítimo, mano Que porra é essa? Que boa Vou pegar um V2 então Pra não ter na minha conta V2 então